Bom pessoal, cheguei aqui no shopping e é claro que não ia deixar de viver os novos smartphones da Samsung Principalmente aqui o Z Fold 6, novo lançamento aí, especificações excelentes E o que mais me surpreendeu nesse smartphone é a questão do quanto ele é extremamente fino Tem aqui três câmeras traseiras, né? Tem essa câmera aqui na parte da frente também, né? E tem outra câmera, vamos lá, olha só, tem outra câmera aqui também na parte de dentro Vou abrir essa câmera aqui pra vocês verem, olha só, utilizando aqui a câmera traseira Essa daqui é a principal, né? Olha que bacana Vamos aqui utilizar agora a câmera da frente, que é a câmera frontal aqui Olha aí, que show! Tá um smartphone muito top mesmo Tô louco pra poder comprar esse smartphone E olha que eu acabei de comprar aí o Galaxy S24 Ultra E aqui na parte de dentro, galera, temos aqui, olha que bonito A proporção de tela também, as bordas E o mais bacana é que tá cada vez mais diminuindo essa questão aqui das dobras, né? Ficando cada vez mais, é... menos perceptíveis Vamos olhar aqui também, ó, a câmera Lembrando que ela tem uma câmera aqui também na parte de dentro Ela fica aí meio que camuflada, né? É claro, por conta disso ela não vai ter a qualidade incrível Mas você pode utilizar essa câmera também pra tirar fotos, fazer reuniões Na parte de trás você pode utilizar essa câmera aqui também E tem essa outra aqui Só no total aí três, digamos, câmeras, né? Pra você estar utilizando Olha só, utilizando a câmera de dentro Que é essa daqui Olha aí Não é tão boa, não é ruim Mas também não é das melhores Mas essa daqui vai ser somente uma câmera pra te auxiliar Impressionante o quanto esse smartphone é fino Olha só, que incrível O som sai aqui também Na parte de cima Temos aí o som estéreo As linhas de antena Os microfones pra ajudar aí na redução de ruído Olha, tá impressionante Vamos aqui agora abrir a câmera traseira Olha só, pessoal Incrível, né? Utilizando a câmera traseira com o smartphone Aberto dessa forma Fica top demais Bom, vamos aqui ver agora O Z Fold 6, né? No caso Z Fold 6 Esse aqui é o Z Flip 6 Esse aqui também é um smartphone mais compacto Pra quem quer mais praticidade Pra poder estar levando E ele fecha Olha só que incrível Aqui também tem a câmera na parte da frente Que inclusive você pode acionar a câmera da frente Pra você utilizar a câmera principal Pra tirar fotos Aqui na parte de cima Essa cor Que digamos que é a cor principal do smartphone Tá bem legal Tá bem bonita, por sinal Uma azul bem clarinho E aqui também tem a outra câmera Na parte de dentro, né? Olha só que bacana E olha só, pessoal Também a dobradiça aí, ó A parte da tela onde ela dobra Tá cada vez mais Imperceptível Cara, que incrível Tá muito bonito também Esse compacto Como dá pra perceber A Samsung tá arrasando aí Nessa linha Tanto o Z Fold 6 Quanto o O Z Flip 6, né? Muito bonito mesmo